Olá, nesse módulo 2 vamos falar sobre o que as empresas esperam de um gestor, quais as necessidades que as empresas têm de conhecimento, de potencialidade que tenha um gestor. Até porque não basta apenas ter o conhecimento se não souber utilizá-lo, se não souber adequar todo esse conhecimento, todas as suas práticas, todas as suas experiências a uma determinada cultura. Então, por isso que de cada empresa para cada empresa existe uma necessidade diferente do comportamento do gestor. E aí tudo entra, os requisitos básicos que o gestor deve ter, que são as suas habilidades e as suas competências, que é o que nós vamos ver a partir. Começando com as habilidades que o gestor deve possuir. Começando com habilidades técnicas. As habilidades técnicas estão no conhecer os processos, saber como que se desenvolve uma atividade, de que maneira que se executa uma determinada prática, como se pegássemos a contabilidade. E o profissional tem que entender de contabilidade, de engenharia, tem que entender de engenharia. Assim, em cada área tem que haver um conhecimento sobre o processo em si. Aí a próxima habilidade são as habilidades humanas, porque ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe, as empresas são formadas por equipes. E saber se relacionar, saber trabalhar em equipe, saber motivar é outra habilidade fundamental hoje para um gestor. E finalmente, as habilidades conceituais. As habilidades conceituais é o saber pensar, é o criar, é o inovar, é o desenvolver. É a pessoa que vai precisar de todo o conhecimento, não só da parte técnica, da parte humana, mas saber o que fazer com todos os seus conhecimentos, para que lado direcionar uma empresa. Então, o saber pensar, o saber tomar decisões é outra habilidade fundamental para um gestor. E além das habilidades, são necessárias também as competências. E as competências tão necessárias para um gestor, ela começa com o conhecimento, que é o básico, é o primordial, é ter a informação, é o conhecer daquilo que você faz, ter todo um arcabouço cultural a respeito de uma determinada atividade. Então, esse é o fundamental e da onde que surge esse conhecimento. O conhecimento surge através dos estudos, surge através das experiências vividas, as experiências que o profissional já teve em outras atividades, e tudo isso forma o conhecimento. Outra competência é a perspectiva. Não basta apenas ter o conhecimento, se não souber utilizar esse conhecimento, como proceder, como fazer, o que fazer com todo esse conhecimento. Colocar em prática tudo aquilo que se sabe. Que a Venato coloca na sua última edição, do Teoria Geral para Administração, também a competência do julgamento, que é o espírito crítico, é tomar as decisões, é ver todos os lados da informação e tomar a decisão mais correta. E, finalmente, a competência necessária também para o gestor está relacionada à atitude, é o saber fazer acontecer, é a pessoa que toma a frente, que, diante das dificuldades, busca alternativa, busca caminho, busca uma liderança, busca levar a equipe para um determinado lugar. Então, além do conhecimento, que deu todo o arcabouço cultural, é saber colocar em prática, tomar as decisões no momento correto e agir. E esse é o fundamental hoje para um gestor. Vamos, então, nesse módulo que as empresas passam por transformações, o mundo corporativo está passando por diversas transformações, e para conduzir essas empresas é necessário a presença de gestores, qualificados gestores que saibam conduzir a empresa da melhor maneira possível. E para isso, então, são necessárias as habilidades que o gestor deve ter, e bem como as suas competências. Então, com isso, a gente já começa a perceber que não é somente o estudar, não é somente dominar um determinado conceito, mas é também saber colocar na prática, saber ter atitudes em relação a esses conceitos para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Com isso, a gente encerra aqui o módulo 2. Aguardo vocês na sequência com o nosso módulo 3. super significado. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto